Cossinha do Flú E me dá maquió Cossinha do Flú E me dá maquió Cossinha do Flú A tarde se utilizei a capó Sáquil Se o dia é bello é rosa Sáquil E se o dia é para a parte a maquié Sáquil 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 Loma tem a ver candelo Sáquil A pré-me de a ver já se faz Sáquil Ma chéri que tu joues comme Ronaldo Sáquil 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 Tu m'as dit que t'es professionnel Sáquil Que tu as plus de technique que t'en fais Sáquil Que tu es bon, tu es sucré à moi Sáquil 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 Ouviou belé, après tu me suis Sáquil Et quand c'est mauvais, tu cherches tes complices Sáquil Qu'á bégué la marde-tu de vie calculatée Sáquil 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 Ouviou belé jeumatic Jeumatic Vamos ao início do cadavro e ampé Vai, uma troia, uma trangue, em sama fé, em sama fé Atarde de utilizar a capa Saqui, tu deve lhe rentar Saqui, e tu não é qualquer parte a marcar Saqui, saqui, saqui Loma, te lhe amei, candelo Saqui, aprende-se a ver, já se faz Saqui, machere-te, jujo, compro na rua Saqui, saqui, saqui E fa be keeping account, I think you don't see more than 50 men You do it, you know, you do it, you know, I need to take a 50 cent I'm not starting to look at your face, it'll tell me that you're very innocent Those two no more cross-up, one day you're very confident But 40, please, 44, baby, when you go, you be mobile like MCN Tu le joale, becale, so muggy, ubele Saqui, e tu nata, adoniu, vem se muelle Saqui, pute hit you, ma pé, mas get you say que se move Saqui, saqui, saqui Saqui, pute hit you, ma pé, mas get you Saqui, pute hit you, ma pé, mas get you Saqui, saqui, saqui L'uva tega, me cangelou Saqui, a premy, si a make just a fan Saqui, machere-te, jujo, compro na rua Saqui, saqui Saqui, saqui, ma pé, na rua Toma, toma, toma Ubi, 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 para Ubi, ubi, para Ubi, 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 para Obrigado.